Esse é o Lago da Concórdia, hoje dia 16 de outubro, olha como tá vazio, também agora às 6 horas 11 minutos, esse é o centro do Brás, Lago da Concórdia, aqui é a Vila de Apestano, e aqui a situação do Brás, agora cedo, aqui o Lago da Concórdia ficando pra trás, aqui é o nosso direito, o Lojão do Brás, e aqui a Rua Milha, que nós já começamos, iniciamos a descida, aqui a galera que tá indo pro seu respectivo trabalho, agora cedo, a galera vai começar às 6, meia, 7 horas, 8 horas, é isso aí, e aqui a Rua Milha que nós vamos continuando descendo, as lojas ainda estão fechadas, devido exatamente ao horário, as outras lojas aqui, a maioria abre às 8 horas, e aqui na Esquenda Oriente, chegamos.